Música Não acha que é muito exagero gastar um bilhão de dólares na construção de um autódromo apenas para matar um homem? Eu só liguei porque tem alguma coisa errada, Ramiz. A comunicação com Vanessa ficou interrompida por mais de 30 minutos. Então ela caiu nas mãos do inimigo. Ah, tudo bem. Cara, como você pode dizer essas coisas? De acordo com a CIA, um grande número de espiões são descobertos. É um risco da profissão? A liberdade é o tesouro mais valioso do homem. Uma vida sem liberdade é o que espera você, Ramiz. Vamos, vamos andando, seu bobo. Agora não poderá escapar. Está em meu poder. Vamos andando. Vamos, não seja preguiçoso. Você veio para matar uma traidora? Não, não diga isso. Para as mulheres é tão fácil trair como trocar de vestido. Por isso eu acho que não se pode amar uma mulher pensando assim, minha querida. Música Te vejo mais tarde. Lupan, Lupan, você pode tentar fugir, mas não pode se esconder para sempre. Eu sabia que estava vivo. Peraí, você está falando sério? A gente está conversando de verdade agora ou você está falando só metaforicamente? A resposta, meu querido, é que eu sei o que você quer. Ô, Rosário, o que estão fazendo? Não fique zangado comigo. Não é possível. Isso não tem outra explicação. Alguém deve ter passado a informação para os caras. Só uma pessoa podia ter feito isso. Ela ferrou com a gente. Que isso de ganho? Não, ele está certo. Essa sua dependência infantil é muito ruim. Essa mulher já nos deu muitos problemas. E agora conspira com outros para nos eliminar. Isso demonstra que você é um... Vai? Continua. Demonstra o quê? Que você é um homem fraco, sem convicções e sem honra. Ele está no castelo. Tem um portão daquele lado. Ah, esse lugar não mudou nada. Você já entrou nesse castelo antes? Ah, Digain, faz alguns anos. Para encontrar os falsificadores de Goto. Eu estou profundamente magoado. A moça bonita acredita no demônio, mas não no ladrão que está tentando ajudá-la. Se ela confiasse nesse ladrão aqui, que até teria drenado um lago para ficar junto dela. Nós conseguimos! Calma, eu vou descer em algum lugar. E qual é o seu interesse nisso, hein? Não por dinheiro. Você vai ter que pilotar um helicóptero. Não, mas eu nunca pilotei um helicóptero. Eu não acredito em histórias que têm deuses envolvidos. De jeito nenhum. Nem eu. Eu também não acredito que esses deuses existam. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Não gostei do lugar onde estavam as placas. Por que na América? Eu pergunto a mesma coisa. E esta é a parte mais interessante desse mistério. Mas então, o Lupin tinha razão. É mesmo. Ah, é que ele também tem uma coleção dessas placas. Senhoras e senhores, esse é um balão de publicidade ICPO do Alasca, da Nova Guiné. De 50 países do mundo todo vieram 50 lindas policiais femininas. E aí, senhor Meguri, posso pedir emprestado os seus subordinados aqui? Eu não me importo, mas não garanto muito se vão ajudar. Nossa, você é direto, hein? Não tá nem afim de bater um papinho? Ah, corta essa. Você acha mesmo que eu pegaria uma arma? Você sabe que não. Eu não sou louco a esse ponto. Esqueça a caixa. Eu só quero a Safira Cereja, que está dentro dela. Ah, e o que quer dizer com isso? Parece que não tem alteração, nem era poucas. Ai, se você me ama mesmo, faça esse serviço por mim, vai. Ai, não faça bullying comigo. Só falta você falar que eu pedi isso. Ah, não. Eu vou é te azucrinar por causa disso aqui. Ai, esquece. Eu vou pedir pro senhor Kid fazer por mim. Vejo que você usa muito essa palavra. Você também costuma falar, vou ao bolete. O que você está fazendo com esse bloquinho? Tão novinho e fazendo tanto xixi? Devia ir a um médico. É claro que não. Lupin Terceiro Você não está atrás do mesmo tesouro também? Vou lhe dar informações que eu tenho e ir em troca. Estava planejando chegar primeiro ao tesouro do Diário de Bresson. Lupin! Até mais! Lupin Terceiro